Você errou o tiro ali, não é? É Rezinho falou, tô ganhando do pai É isso aí Rezinho, vocês tão jogando muito rapaziada O que que o Rezinho é aqui no time aqui? Olha o Rezinho Rezinho é o Rezinho, mano Caraca, olha o pão, mano Cara, mas uma coisa eu vou contar, o pão falou que não é hack Mas o pão, cara, eu dei um tiro nele Na valka, ele simplesmente de costa Ele só virou e acertou a minha cabeça Mas virou assim, ó, 360 Não, 180 É Rezinho Cara, eu tava atirando Uma hora aí E não pegou nenhum tiro Aí viu nada, parou O que? Duvida? Ah, não, então eu vou começar a jogar agora Vocês vão ver então Agora vou tryhardar, maluco Agora vocês vão ver, galera, aqui, ó Vai tryhardando, mano Vinicius falou que joga no console E amanhã vai pegar o PC e não joga Fechou, Vinicius Sim, pão de marmita Tá bem atrasada a live A live é atrasada uns 40 segundos Já pra não ter problema Por causa que muitas vezes a galera que tá na rank já assiste ainda a live O time inimigo e tá assistindo Só o Roblox Roblox da Ashe não precisa colocar atraso Galera, queria agradecer todo mundo Agradecer todo mundo mesmo Que a gente vendeu 50 rifas 52 rifas hoje, galera Que isso Uma já foi fechada Meu Deus, cara Puta que pariu, velho O que você tá fazendo, Maldonado? O que você tá... Esse cara é muito cônico, velho Qual, qual, qual? O God é muito cônico Toda vez que ele mata ele tá no campo Parado, agachado, velho Eles querem ganhar, né, mano? Ah É? Olha o Sportlight, mano Tá de... Coloca uma clay na porta, velho Não, não aí Não, aí não, velho Não dá tempo, não dá tempo Vai, levanta aí, levanta aí Vai do chão, mano Eu em cima aí, mano Em cima de você Nossa, tô cego, mano Ele cegou todo mundo, mano Que isso Ó o cara, o cara ali O cara tá em cima ainda? Você falou alguma coisa no chat, ou...? Aí, ô, pô Você viu que ele virou... Virou mirado em mim? Você falou alguma coisa no chat Caraca, o cara tem uma sensibilidade muito boa Já com o mouse, cara Vocês não viram aqui a minha tela? Perdemos Ih, não valeu, hein Foi roubo, hein Foi roubo Deixa a clay, deixa a clay Deixa a clay, vai, sai O cara não caiu, mano Caiu, caiu Onde, mano, vocês tão vendo? Já vou pro corredor, corredor Vai aqui, vai aqui Ai Cabecita Mais uma Corre, daí Corre, daí Corre, daí Corre, carrega 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 isso, ó Eu abri a janela do cantinho lá Ó Clutch, ó Clutch 10 segundos Ó Clutch Como ele vai? Como ele vai? Duvido em entrar e plantar Duvido, duvido, duvido Planta, 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 planta Nem fudendo Ai, meu Deus Acabou o tempo Filho... Demora mais pra plantar O competitivo demora mais Se ferrou, se ferrou, filho da mãe Ai, meu coração Não, tira a cara Não, tira a cara Ai, meu coração Tá Só tira a cara Ele tá na porta Pensa que você jogou drone, velho Vira pra direita aí, ô Não, não, não Sai do drone, sai do drone Ooooooo O que que foi isso, os inscritos? O que que eu falei pra vocês agora? Eu falei Eu vou jogar sério Eu falei Eu falei que ia jogar sério Eu falei que ia jogar sério Que cara? Fala a boca, convida o cara Cadê o Sportlight? Espo... Meu Deus Não dá Não dá pra chamar, não dá pra chamar Ah, não dá, mano Não dá pra chamar ele, cara Olha Não, eu falei pra vocês Nessa eu vou jogar sério Eu falei, motivei Eu falei pra vocês Aí, ó Galera, jogando com os inscritos aqui Ao vivo, na live 4h42 da manhã O que que o pai faz? Quantos caras? Clutchzão Acho que 4 Acho que foi 4, hein? 4 foi clutch É isso aí, mano Foi 4, foi 4 Foi 4, foi 4 Pai versus 4, mano Tchum Pou Os cara tava jogando Essa aí vai pôr Vai no feed, hein? Não, esse vai virar vídeo, mano Eu falei pra vocês Cara, eu tô jogando zoando Vou jogar sério essa Não deu outra Aí, ó Tá aí, ó Tá gravado Grave no minto E ainda com um cara menos, hein? Nosso time É isso Caraca Rapaz Véi, esse... Esse Hulk é muito deb mental Ele deixou, velho É uma das duas Não, o Maldonado tá chorando agora É uma Maldonado Peraí, cê viu? Ele descarregou um pente em você É, ele E depois ele... De vez de mudar pra pistola Ele recarregou de novo É, pode ser que ele deixou Acho que é a primeira opção, hein? Eu acho que ele tava carregando, mano Mas onde que ele tava? Aqui eu não vi Eu nem vi onde que ele tava, mano Nossa, tá sendo avistado, cara Como assim, velho? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Porra Porra de arma é essa Cara, o pão era o melhor deles Tava mais matando Tem um cara aí Só vem, rapaziada Peguei o buraquinho do drone, hein Tem um ali, ó Bem ali, ó Cuidado com C4, hein C4, C4 Errou Ah Ao vivo para todo o Brasil Virada em cima dos inscritos E aí, rapaziada Corra 5x4 Como não acabou Pô, o jogo é infinito, mano Ah, o que é SL, mano? Meu Deus Eu nunca joguei essa parada, hein Não consigo convidar o cara aqui O Spotlight, cara Porra, mano Parece que ele já tá em outro jogo Você sabia? Vem, mano Tá louco Ah, escolhi o que deu Caraca, hein Nossa Meu Deus Foi mais tarde Essa foi a mais tarde das lives O Rezinho O Rezinho Tava ganhando do Papa Caraca Ah, não Daí empolga, né, cara Se tiver um timinho bom pra jogar Sempre assim Nossa Daí vai longe, mano Lucas Esperanza Como está? Pão de marmita Cadê o Tachanka? Meu Deus Muito Deus Grego Valeu, ADM Gameplay Curtiu? Cadê o Echo, pai? Beleza É verdade Cadê o Echo? Como que é o negócio aí? Vai, pô Tem que fazer Virar vídeo Isso aí amanhã Tá no ar Ganhou até um inscrito Depois dessa jogada Valeu, ADM Gameplay Obrigadão, galera Dex ou BRK Jogo de hoje Não Canguru Gamer Não sei, Canguru Não sei, mano Não sei Tá onde? Tá onde? Lá no preparo Eu vi o filho da puta Não montar na Tava na janela da cozinha Uma bomba foi localizada pelo cinema Porra, você tá me avistado, cara Todo amor de Deus Valeu, mano Valeu, mano Falinha Tem embaixo Tem embaixo Querendo me pegar pelo buraco Do Olha o sapão, mano Ah não, mano Tá trolando Olha o drone aqui, mano Que isso? Destruir esse drone? Destruir? Meu Deus Embaixo aí, mano E a cabecinha? Não vai aparecer? Ah, cinco balas, mano Matou já Os cara tem Passou Passou bombear Ribana Pega, pega As costas Boa Mas Fuse tá em cima Quem? Fuse tá em cima Fuse tá em cima, mano Como? Fuse Ah, Fuse Porra, porra Tá difícil, velho Porra, vocês falam grego, mano Meu Deus Ele pulou a escada, velho O pão já tô Já tô pedindo mais uma Vou matar ele com cinco balas Quer ver? Cinco balas Ah, acabou as balas Pega 12, pega 12 Ah Ah, eu ia ruxar Ele só pra Não, não precisa nada Não precisa nem Nem se mexer Já era Ah, faltou Uuuuh Ui, ui, ui Ai, baleia E aí, rapaziada Olha quantos eu matei 3 barra 8 Olha Agora que tem Cara Ah Que é isso? Ai, pai A minha alfregue Pesada Olha lá o alfregue do maluco 18, mano Que é isso? Rapaziada Rapaziada Só troféuzinho Coloca só troféuzinho Lá na live Só pra Só pra Só pra Trollar Os próprios inscritos Valeu, parceiro Quem que vai dormir? Quem que vai dormir? Um abração aí, pai Ô, Dourado Obrigado aí, parceiro Até amanhã Se você for jogar É nóis Boa noite, bro Valeu Uhul Coloca o troféuzinho Na live lá, rapaziada Vamos, vamos Todo mundo Até quem perdeu Troféuzinho Cadê o troféuzinho Aqui, ó Troféuzinho da live Rapaziada Vai, ó Chamou o Spotlight aí Tá, vou chamar o Spotlight Aqui, ó Quem tá saindo? Quem tá saindo? Drogado Drogado? Quem? Drogado Ah, tá Valeu, mano Caraca, rapaziada Quem mais quer jogar Que o pai também Joga aí na live, galera 4h50 da manhã Quem tiver aí Muda aí o Spotlight Fala aí que eu Chamo vocês aí, hein Uhul Aqui, ó Pai, mito pro player Ó, Anibus Tamo longe Não, só start Tamo longe Anibus Mas muito obrigado Que bom que você acha Que o pai joga bem Valeu Peter Como você tá, Peter? Firme e forte na paçoca? E aí Caio Players Rush Rush Caio É, mano Vinícius Ferode Galera, cadê o troféuzinho aí, rapaziada Troféuzinho da live, mano Aí, ó Pronto, aí, ó Só vamos, galera Até quem perdeu Coloca o troféuzinho na live Cadê o troféuzinho? Os caras não colocam, mano Uhul Fica de cara Que virada Que virada Ah, bando Aqui, ó 4,50 E aí, ó